Mudou muito. A própria lei é uma mudança radical no paradigma da violência doméstica e da tolerância zero com a violência. Por quê? Antes a lei 9099 era uma lei que a punição maior era distribuir, o agressor distribuía uma cesta básica. E ficava em liberdade, continuava morando com a mulher, ou não, mas tinha o controle total, entre aspas, da situação. Com a Maria da Penha, pessoa mesmo, farmacêutica, tendo sido violentada, agredida e ficado paraplégica, a corte latino-americana exigiu do país uma reparação. E aí no governo Lula, a reparação que o governo fez com o apoio do movimento de mulheres e da Secretaria de Política para as Mulheres foi modificar a lei. Então, criou-se um consórcio de advogadas especialistas, feministas, competentes para elaborarem a lei sobre a coordenação da SPM. E essa lei foi para o Congresso, essa lei foi muito debatida, mas não tivemos nenhum óbvio no Congresso Federal para aprovação dela. O que muda na lei? A lei passa para a prisão de, no mínimo, três anos por agressor, a lei propõe tratar o agressor, a lei propõe que a efetivação dela se dê numa rede dos serviços e, de preferência, numa integração no mesmo espaço físico e um compromisso fundamental do Sistema Nacional de Justiça. Então, o que que nós estamos... E em 2011, quando eu tomo posse como ministra, em 2012, em janeiro, na semana que eu tomei posse, o STF tornou constitucional a denúncia anônima contra a violência à mulher. Então, com isso, encerrou qualquer óbice que, por ventura, qualquer indivíduo ou indivíduo pudesse ter. Então, hoje nós temos uma das três leis mais completas do mundo, dito pela ONU, e temos o programa Mulher Viver Sem Violência, que implementa na ponta a lei Maria da Penha, com as casas da mulher brasileira, com os ônibus, que estão fazendo um trabalho maravilhoso, que eu terminei de entregar para as mulheres do campo e da floresta, com os barcos, em parceria com a Caixa, no arquipélago de Marajó, da ilha do Marajó, para atender as mulheres ribeirinhas, e com campanhas, porque não se muda o comportamento somente com a lei. Então, essa campanha, compromisso e atitude, a lei é mais forte, ela precisava de adesões. Adesões da sociedade civil, das empresas mistas, privadas e públicas, e para fazer com que a sociedade abraçasse a causa do enfrentamento à violência contra as mulheres. E o compromisso e atitude significa você ter um compromisso com o combate à violência e mudar a atitude dentro da empresa. Então, como é mudar a atitude dentro da empresa? Mudar a atitude significa combater o assédio moral, combater o assédio sexual, combater a discriminação de gênero na ascensão aos cargos, combater qualquer face da violência. E é isso que hoje nos traz muita alegria, essa parceria enorme com a adesão de várias empresas de grande, grandíssimo porte no Brasil, porque não tenho dúvida nenhuma, a violência doméstica começa dentro das casas, mas a violência sexual começa no mundo do trabalho. E essa nós temos que romper barreiras para atacá-la, enfrentá-la. Por exemplo, não podemos permitir essa brincadeira de mau gosto, sobretudo nos metrôs de São Paulo, dos acolxadores. Encoxadores, acolxadores, seja lá como se chama, quer dizer, da violência sexual contra as mulheres num lugar que estão todos confinados, homens e mulheres. Então, a adesão para o governo federal é fundamental, é um momento de celebração, porque nós podemos dizer que o governo da primeira mulher presidenta do Brasil, a Dilma Rousseff, é um governo que a cada dia reafirma o seu compromisso com a tolerância zero contra a violência das mulheres. E não temos medo, nem ela, nem eu e nem o governo, de enfrentar os injustos e a injustiça social.